Você sabia que a menopausa é uma fase da vida da mulher aonde ocorre uma diminuição de estrogênio, de produção de estrogênio e marca o fim da sua fase reprodutiva? Mas a menopausa, ela também vem com uma série de alterações no nosso corpo. O nosso corpo, ele tem uma redefinição, é como se ele fosse projetado novamente pra viver naquela fase. E alguns suplementos são muito importantes pra manter a nossa saúde em dia. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre a suplementação de magnésio. E você aí, que já tá na menopausa, já toma o magnésio? Deixe o seu comentário aqui embaixo, conte a sua experiência. E no final desse vídeo aqui, nós vamos conversar sobre os alimentos que têm mais magnésio na sua composição. Quanto que você deve comer? Quando que você deve fazer a suplementação oral do magnésio? Fica aqui comigo! O magnésio, ele é um mineral essencial que desempenha várias funções cruciais no nosso organismo. Você sabia que ele desempenha mais de 300 reações enzimáticas, como síntese de proteínas, tem uma função muscular e no funcionamento do nosso sistema nervoso central, ajuda a controlar a glicose no nosso sangue e manter os níveis de pressão arterial normais no nosso organismo. E durante a menopausa, no que que o magnésio ajuda? Ele ajuda a diminuir os sintomas da menopausa. Ele ajuda também a melhorar a qualidade do nosso sono. Quando a gente está nessa fase, o nosso sono, ele fica ruim. Muitas mulheres, elas têm dificuldade em iniciar o sono ou elas iniciam bem o sono e durante a noite elas acordam várias vezes. Como o magnésio, ele tem uma capacidade de ajudar no relaxamento muscular, ele também diminui a frequência das ondas de calor. Ele ajuda a diminuir os fogachos. Imagina que maravilha, diminuir aqueles calores tão frequentes na menopausa. Esse mineral também, ele ajuda a manter a saúde óssea. Com a menopausa, a gente tem uma diminuição da produção do estrogênio. Com essa diminuição de produção desse hormônio, a gente tem um aumento da velocidade de perda de massa óssea. Isso mesmo, a gente acaba perdendo massa óssea. Os nossos ossos, eles vão ficando mais fracos. E o magnésio, ele é um componente muito importante do osso. Ele ajuda a ativar a vitamina D. E você já sabe que a vitamina D, ela é muito importante pra que o nosso osso, ele absorva o cálcio. Ele é importante também pra manter a nossa saúde cardiovascular. Assim como a gente tem uma diminuição de massa óssea pela diminuição do estrogênio, a diminuição do estrogênio também causa um aumento do risco de doenças cardiovasculares. E aqui o magnésio, ele ajuda a prevenir o desenvolvimento dessas doenças. Ele influencia também no controle da nossa glicemia e da nossa resistência à insulina que podemos desenvolver nessa fase. E agora você me pergunta, Doutora, quais os alimentos que podem ter magnésio? Eu preciso comer mais desses alimentos? Ou é preciso que eu tome o magnésio na forma de comprimidos como uma suplementação? Na verdade, a resposta certa aqui é depende. Depende muito do seu estilo de vida, da sua alimentação, quais alimentos você consome mais no seu dia a dia, se você tem uma dieta balanceada. Então vamos aqui dar algumas dicas dos alimentos que são ricos, que são fontes de magnésio. As nozes, elas são muito ricas em magnésio. Então o ideal é que você coma um punhadinho de nozes de umas 3 ou 4 por dia pra você repor esse magnésio no seu organismo. Mas não depende só das nozes, não. Muitas sementes, elas têm o magnésio na sua composição. A semente de girassol, o gergelim, a linhaça, a chia, a semente de abóbora são muito ricas nesse mineral. E é importante também que você coma muitos legumes na sua alimentação. E os mais ricos nesse mineral são o espinafre, a lentilha, o feijão branco, o feijão preto, a acelga e o grão de bico. Folhas verdes, aquelas folhas verdes bem escuras, não esqueça delas. Além disso, consuma bastante grãos integrais, como o arroz, a aveia, a quinoa e o amaranto. Se você não consome esses alimentos, é importante incluí-los na sua dieta. E quando eu devo fazer uma suplementação? A suplementação, ela deve ser sempre acompanhada por um médico ou nutricionista. Porque muitas vezes, se a pessoa tem uma alimentação boa, ela não precisa tanto de suplemento em forma de comprimidos. Lembrando-se aqui que o excesso de magnésio também não é bom pra saúde. E a dosagem ideal? Pra mulher, vai de 300 a 500 miligramas. Porém, depende muito do que a gente conversou, do seu estilo de vida e da sua alimentação. Além disso, depende de outros fatores, como o peso e idade. Existem vários tipos de magnésio no mercado. Acho que você já deve ter escutado falar no magnésio. Citrato, nutreonato, no lactato, no glicinato. Todos têm uma ação diferente, são melhores pra determinado tipo de pessoa. Portanto, não tome sem a ajuda de um nutricionista e de médico. Como a gente conversou, o excesso de magnésio pode dar efeitos colaterais. Como diarreia, dor abdominal, náuseas. Então, se liga aqui. O magnésio é muito importante pra nossa saúde. Mas não tome sem orientação. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal. Dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!